Aqui é a Félix, aqui é a Félix deles. Não pega, tem lá a Zery. Não, não, não pega, não pega, não pega a Félix. Pega outra coisa aí qualquer, mano. Puta que pá. O ar que carregou, pô. Os dois jogos com a Félix. A gente ficou sem o Nautilus, né? O Dodô Pires acabou de postar também. Que da hora, rapaziada. Que da hora, velho. Aí, ó. Dodô Pires, rapaziada. Futuro namorado do Minerva. Jogador aí do Atlético Mineiro, do clube de futebol brasileiro. Hashtag Team Day, foto do Team, hashtag Golaude, hashtag Bota do Bahia no 200k, mano. Presente, tá? Por que a gente fez o Team dar a cara no pique, sendo que a gente já sabia o top-leno dos caras? Porque é flex. Rise é bom contra a Kennen. E o robô jogou. Caralho! Será que a Rise é top? É, mas aí Tristana é muito bom contra a Rise, não é? No mid, sim. Então, aí bota o Rise pro top, pega algo contra a Tristana no mid, não. Uma Vex, tá ligado? O robô joga de Rise top, ele joga. Caralho, a composição da PSG tá embaçada. Puta que pariu. Minerva, fodeu. Não tá, não tá. Não tem mili com a Sejuani, pô. Tá só. Baiano, bota o áudio. É, meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Por favor. Mas o Ezinha foi cirúrgico, não tem mili com o Sejuani, pô. É, ela não ganha dois V2 top, não ganha dois V2 mid, pô. Eles têm um frontback bom, tem um frontback bom, tem um flanco bom. É Rise ou caçopéia top, eu não sei. O robô também joga, double flex, double flex. O robô também joga de caçopéia, tá? Double flex. Mas eu acho que o Rocks top. Guys, guys, é o seguinte. Eu gostei bastante da caçopéia do time, mas o Hobbs de Rise me preocupa, velho. Não era um Sion aqui, não, Ezinha? Consegue aguentar a lenda de boa contra o Kenny. Frontline pro time, pra dar mais pézinho ainda pro Hakan. O Tim já dá dano pra caramba, o Root já dá dano pra caramba, o Croc já dá muito dano, tá de Wokong. Ô, Milo, aqui não é gostosinho pro Robins, que o que chama Mercury e ele não morre mais? Porque é contra Kenny e Sejuani? Sim. Caralho. Sim. E faz roa, né? Sim. Não, caçopé não, porque tá contra a Tristana, pô. Ah, vai, velho. E o Croc tá esperando, o Croc tá esperando. Estudado, estudado, estudado. O Croc morre, guys, o Croc morre. Calma, não morre não, morre. Morre, morre. Não, não, não. Eu acho que na troca longa ele ganhava ali, ele só ficou com medo da Tristana, tá? É porque Sejuani, ela ia trocar o pós-choque ainda, tinha o Q dela, ele já tinha usado o W, ele morre. Manda a Sejuani dando face check e o Kong não ganhava, que doideira, né, velho? É que a Sejuani é forte, Sejuani é forte. É que ele tava low. Pô, é, guys, Sejuani de pós-choque é foda, é duro. Não, mas ele tava com 65% da vida ali, pô. Muito, muito, muito. Pode ir isso, mano, o cara tá invadindo e roubando tudo. Toma. Então toma, toma essa trade do Hobbs. Roubou, toma a dive, tá? Roubou, toma a dive aqui. Isso não é vantajoso. Isso não é vantajoso. Nossa, o Croc não vai ajudar. O amigo morreu. Nossa, mano. Um por um, um por um, Hobbs. Faz a play, faz a play. Um por um, Hobbs. Ai, ele flechou, mas um hit matava, mano. Vamos ver se a gente consegue trocar alguma coisa. O Tim pegou um reset no mid-free. O Croc não vai conseguir pegar nada. Não tem nada no bot side. Isso daí foi muito erro do Hobbs, porque ele tepou e tava trocando com o jungle dele, tendo sido espotado, chotado pra parte de cima. Eu acho que ele morreu de qualquer forma, tá? Não foi erro do Hobbs, foi erro do jungle, velho. O Croc tomou dive, cara. Se ele não, tipo, chama a Sejuani pra chincha, fica de boa aguardando no campo que ainda tem pra farmar, ele consegue pegar a Sejuani no pulo. Só que ele quis trocar com o cara e perdeu. O Croc, ele perdeu. E ele foi, ele foi obrigado a ir pra parte de baixo. Dito isso, o robô, ele não pode trocar e ficar louco, tá ligado? Porque full vida era um pra um. É, mas ele não tem como jogar. Então ele give away e ficar atrás no matchup de Ryze contra Kenney, ele vai se ferrar de qualquer jeito. Sendo que o erro foi do Croc, não foi dele. Vamos fazer o seguinte, ó. O Minerva vai defender o jungle, o Milo vai defender o top. O jungle tomou dive, velho. Quem tá errado, Baiano? O top foi derivado por três. Calma, deixa eu ver essa play de novo. Não, essa play, Baiano. Não, essa play não muda nada. Não, mas o Minerva, o ponto é, é do seguinte, sabe por quê? É porque, tipo, a bomba da Tristana nem explodiu. O Rob está, full HP, não mudava nada. Ele tava morto. Ele tava morto. Ele, full HP, ele estava morto. A bomba da Tristana nem explodiu. Tipo, ele ter 150 a mais de vida não ia mudar nada. Gente, de verdade, o Croc, se era pra ele esperar a Sejuani, sendo que ele não ganhava, porque isso daí é uma noção que o jungle tem que ter, é você esperar no campo dele, tá ligado? Sabe o cara que vai invadir? Espera no campo dele. Aí a Sejuani começa o campo, perde vida e você vai lá e maceta. O Milo, ele tá certo, tá ligado? O Ryze, ele tava fodido igual. Só que eu preferiria que ele não trocasse, esperasse a Minion Wave vir e daí ele ficava com mais vida, podendo talvez trocar um por um, ou às vezes um flash, dois flash, coisa assim. Só isso, entendeu? Mas o Croc, ele errou bastante mesmo. O Rob também tem, tá? Essa caçopeia aí. Tem o Ryze também, o Rob é bom pra caramba de Ryze. Mano, eu só gosto do Rob de Tank. Só não sei se o jogo vai chegar até lá, só não sei se o jogo vai chegar até lá. O Rob é melhor pegar Bruiser mesmo, guys. Eu sou Team Tank top, velho. Mano, problema dos magos top, assim, esse boneco imóvel é que eles morrem muito fáceis com agora. Aqui foi o do Rob mesmo. Ele deu a cara em um segundo e o cara tava lá parado, tá ligado? Em um segundo. A Minion Wave tá muito ruim, tá ligado? Guys, aqui é 0-10, eu acho. O Croc tá meio desincronizado, quando ele tá topside é quando não precisa e quando precisa ele não tá, tá ligado? O tempo de jogo do Croc ficou meio esquisito, por causa daquele level 3. É. Isso mesmo, foi Snowball. É, detalhe, o time inimigo ele não tá spamando o dragão, né? Oito minis... É, tá bom pra gente isso aí, ó. É, tá bom, tá bom pra gente. Ó, deve ter luta, tá? Haka level 6 faz mais do que o Trash. E o Rush tá indo. Tá que vai, tá que vai, tá que vai. É, o Rush... Vamos defender o botside? Vamos defender o botside? Ele tá indo, ele tá indo, ele sabe muito, ele sabe muito. O problema é ele topar com a Sejuani. Mano, ele vai topar com a Sejuani. Esinha, esinha. Não, 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 não. Ele pula a parede. O PSG deve ter lido isso de certa forma e preferiu não arriscar. Calma, 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 calma. Por que, por que? O Rush não é legal, o Rush não é legal, guys. Por que, Croc? Fechou, Sejuani. Acho que ele morre, hein? Morreu. O Croc tá tiltado pra caralho. Não é pouco não, tá? Por que, Croc? Vai gastar o ult no Rush? No Sebelo ele nunca faria isso. Ele nunca daria engage num Rush debaixo da torre dele, velho. Com o summoner, né? O Rush com o summoner. Não tinha o que fazer ali. O Ryze... O problema é que o Ryze tem que poder ficar forte, mano. Se ele ficar muito atrás, fudeu. Mas acho que a questão do Ryze, ele tá bem farmado, tá ligado? Ele tá bem farmado, pô. Num V1 ele tá se garantindo, tá suave. E se você for parar pra ver também, o Thresh não é um boneco bom em Team 5. Não, não. Ah, de novo no Thresh? Agora tá sem Flash, dá pra matar, dá pra matar. O Team tá... Boa, boa, boa. Confia, pô. Confia no Croc, pô. Confia no Croc, caralho. Boa, Sejuani deu muito dano. Que porra foi essa, mano? Peraí, como é que o Celso morreu, velho? Sejuani é boa, tá? Ah, ele já comprou uma bota de MR, o Celso. Mas nós estávamos comentando sobre Team Fight. Eu acho que a PSG tem vantagem na Team Fight, tá ligado? Uma leve vantagem, mas tem. O time deles, eles têm tudo, tá ligado? Eles têm front-front, eles têm front-back, eles têm tanque. A Loud, por exemplo, não tem tanque na... Tem muito sensível. Ó, Ruth, essa ela aprendeu pra saber lá. Loud, Ruth. É, ele... Vamos, Ruth. Ele solaria, tá? Ele solaria. Solaria, solaria. Era só caçar o cara. Na humilda, isso é pra quem é mono Afelius, tá? O que ele fez ali. Ele esperou a troca de arma do Afelius. God, God. E o Dive Top? E o Robbins. Robbins morreu. Morreu. Faleceu. Flash do Kenen, acho que, né? E agora vai ser uma vantagem legal, porque o Kenen pode pegar o Wave do Midi e deixar a Tristana formando top. O Ryze, ela zaralha. A Cassiopeia é mais jogada. Nossa, mano, a Sejuani tem um armógio. O cara tem tipo, olha a vida da Sejuani, dá até uma tristeza, tá ligado? Simplesmente, ele aí monta. Ah, o Robbins morreu de novo. Ele é o saquinho de ouro. Guys, é 0-10, né? Encontraram a família o saco de ouro. É 0-10, é 0-10, guys. Deu o Robbins. 0-10 sendo humilde, né? Aqui, eu acho que ultrapassa a marca do Robbins. Saiu, Ezinha. Era só pegar Saiu, top. Era um tanque, era um tanque. Era um tanque, velho. Quis aprontar, quis aprontar, pô. Tristana pode morrer, hein, Tristana. Tem que cancelar o pulo, tem que cancelar o pulo. Não cancelou, já era. Não, não cancelou. Ah, velho. Tá bom, matou, matou. Matou, matou, matou. Não sei, que o pulute, que o pulute, que o pulute. Meu Deus, 600 de ouro. Não, 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 não. O Klock arrastou, caralho. Mas ele não podia perder tempo também, se pá, sei lá. Podia, 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 podia. Ah, velho, era 600 de ouro, podia. Podia, podia, podia. Perdia tempo, sim. Tá bom, tá bom. Praticamente levamos pro late game aqui, do jeito que tá, tá ligado? Tamo ganhando tempo, tamo ganhando tempo. Não dá pra matar, não dá pra matar esse bicho. Não dá, Klock, 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 Klock. Não, 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 é over, é over, é over. Tava bom, o pulute, é fechado. Klock, Klock, não, não, Klock. Pode ser Baron, hein. Entregou Baron. Não, 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 calma, a gente luta, o Rakanta é ult. O que aconteceu ali? Eles tentaram matar a Serjuani, mas ela tem 5 mil de vida, não dá pra matar, não foi nem perto, tá ligado? O Jundia ficou fora de posição, aí ele flechou. Mano, sim. Worth. Vou pegar o replay disso aqui. Não, pega não, pega não. Melhor não, melhor não. Coitado dos céus, cuidado dos céus! Ai, corre, 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 corre. Ah, que ele pega a Syndra de novo. Nossa, exauche, exauche, exauche. Ahhhh. Na perpêndico lá, velho. Exatamente, Milon. Mano, que aí, pô, paga todas as contas, velho. Rilaia é muito boa na Cassiopeia, tá ligado? Só que o problema é nesse jogo que a Sejuani tem muita médica que resiste. Fechou a Force of Nade. Meu Deus, olha lá, engage numa... Não luta, Klock, não luta, Klock. Mas tomou dano, tá? Tomou dano. Ah, pegou, velhos? Ah, e o Celso não conseguiu pegar. Pegou, pegou, pegou. Mas volta, 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 volta. Sabe o que é bom? Eles não deixam voltar, tem churelha. Tem churelhazinha, tem churelha. E o que vai, o Azir, não mata o Root, não. Nossa, perdeu o flash. Esse pá aqui é game, mano. Aqui é game, aqui foi game, aqui foi game. O Robins tá levando o bot. Mas a gente vai guivar, né? Guivamo, guivamo, bora. Guivamo. Não sei nem como. Vai tentar, o Tim quer tentar. Não dá, Tim, não dá, Tim. Não dá, Tim, não dá, não dá. Não dá, não dá. Só volta, só volta, só volta. Descansa, meu guerreiro, descansa. Volta, puxa a mid. Esse cara não morre, gente. Não morre. Aí tá engajando na T1. Os caras tão levando o bot. Mano, a T2 já caiu, tá ligado? A gente tem que defender em nível, só isso. Cara, o Robins tá com três itens. Ele tem que tentar o S1v1 na side, não? Ele tenta, acho que ele vai tentar. Ah, mas o foda é que é a Tristana, né? Ele ganha do que, né? Da Tristana não, é? Se a gente não tomar nenhum inibe, é a vitória brasileira aqui, tá? Pô, não cai o inibe, mano. O sonho tá vivo, tá? Não cai o inibe. E aí eu acho que give a alma é isso, tá ligado? Give a alma e joga no próximo bar, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A gente give a alma, dá tempo de a gente pegar os itens de penetração. Mas o Robô, ele comprar pirulito e não comprar a joia da ruína, que é o pré-item da Voidstaff, é muito real, velho. Não faz sentido algum, tá ligado? Tendo que a Tristana, TMR, o Kenen, TMR, a Sejuani, TMR. Cuidado. Ó o engage no mid, meu Deus, meu Deus. Mas essa Tristana, dá pra matar ela, não? Mata, mata, mata. Mata essa Tristana. Tá rolando, hein? Olha o Kenen. Caralho, a gente não deu dano nenhum nela, mano. Ah. O Tim precisava de Liandre. O Tim precisava de Liandre. Não dá, não tinha como, não tinha como, mano. Não tinha como, não tinha como. Não tinha como, não tinha como. Mano, mas ele não tá dando dano na Cassiopeia, pô. Porque ele não tem Void. Quatro pessoas. Guiva, guys. Guiva, guys. Não dá, guys. Não dá, guys. Não dá, não dá, não dá, não dá. Croc. Acabou. Acabou, 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 acabou. Vamos pensando já no próximo game. Calma, calma. Tem flashinho, tem flashinho. No céu. Tem pão. GG. GG top. Pensando já aqui no próximo jogo, a gente pega o quê? Blue Side, né? E foi explicar um jungle. A Félix. Foi explicar a Félix. A Félix, você acha? Sim. É a Félix. Com certeza absoluta. Acho não. É certeza absoluta. Limpo o Wave. 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 Caralho, esse cara vai tancar, mano. Caralho. Limpou o Wave, os cara tancou. Vai, Robs. Aí, é penta. É penta do Wave. É penta do Wave. Vai, Robs. Vai. Nossa, tá forte o A Félix. Desonem o caralho. Mas defendeu, tá? Defendeu, defendeu. Defendeu não, defendeu não. Ó, o Croc. Ô. Aí. Mano. Mano. E o Jim? Ah. Ah. Mata, mata. Poxa, é estranho que o que o robô lhe flechou no A Félix, que tava full e tinha três pessoas com 10% de vida. Por que que ele não deu um EQ ali e matou os outros três? A Félix que bate no Nexus, né? Tem que matar os AD nesse caso, né? De defender o Nexus. Mas o cara full. Mas dava pra matar os outros. É, também não sei. Você contou matar ele? Mano, e aí? Complicado, hein, mano? Primeiramente, rapaz, e coisas a se falar sobre esse jogo. Eu acho que rolou um... Acho não, né? Rolou um gapzinho na jungle aqui, não rolou? Pra caralho. Gap. Pra caralho. Rolou um gapzinho, não? Abismo. Desde o level 3, aquela decisão do Croc de trocar com a Sejuani lá foi ruim, ele perdeu o flash e depois a Sejuani expulsou ele do topside e ficou daivando o robô 10 vezes seguida, tá ligado? Enquanto o Croc não conseguia responder em lugar nenhum. Eu tentei falar durante o draft que essa Sejuani aí é embaçada, tá ligado? Tinha que ter banheiro. É forte, é forte. 10 vezes mais impactante do que seria outro boneco aí, uma kinder de algum tipo. Lecim, né? Que seria Lecim. E aí, mano, e aí deu uma complicada pesada. Pontos da PSG. Esses caras vieram estudadíssimo contra a gente. Sério mesmo. Palmas aí pros caras da PSG. Palmas não, né? Esses filhas da mãe, né? Não, palmas não, pô. Filhas da mãe, né? Mas assim, parabéns pra comissão técnica aí do PSG. Totalmente diferente. A DFM veio jogar contra a gente ontem, totalmente despreparados. A PSG veio completamente estudada, mano. Filhas da mãe. Assistiu o nosso confronto, velho. É claro que esse Ryze só veio porque o Robbins percebeu que ele tomou alt-draft. Ele não tinha nenhum pique dele pra pegar ali. Sim. Ele tinha que correr ali pra um Sion, tá ligado? Que ainda consegue aguentar a lane suave. Não é que nem o Malfit que toma um pau contra o Kennen. Enfim, o ponto mais importante do nosso draft pra próxima partida é deixar o Robbins confortável. Pra ele não ter que meter esse louco. Ele tem que banir Kennen, velho. Eu não gosto de deixarmos Kennen, tá ligado? Kennen é muito forte contra a gente. Pressiona muito o Robbins. Tem lane in phase forte. Tem team fight forte. Eu acho muito pai. Eu gostava do Sion aqui, mano, na real, velho. Ou Sion ou Ornn, pô. Muito suave, velho. Builder MR, não ia morrer, tá ligado? Eu tava vendo aqui o replay. O croc, ele fez um path muito, muito ruim. Ele começou blue, head side, né? Fez o lobo e ele foi até o head. Ele com certeza faria aquele path de três campos, parte de cima. E ficava parte de cima dando cover para o Robbins, tá ligado? Ele começou bot sendo ganancioso pra ele fazer os campos bot e morar na parte de cima. Só que, tipo assim, todo jungler atualmente, ele faz três campos. Todo jungle não, mas a grande maioria. Ele faz três campos, começando pelo head ou pela galinha. E vai buscar alguma coisa sendo proativo pelo mapa, tá ligado? E foi isso que o Jun já fez, a Sejuani. Fez três campos parte de baixo e deu aquele invade nele, tá ligado? Onde ela tinha a pressão mid e top. E ele terminou top. O croc não tá no mérito, Mini, de tipo, o croc não tá habituado a jogar com um pique desses no top, que ele tem que proteger esse pá? É, com certeza, com certeza. Existe Nautilus e... Meu Deus! Ó a cara do Tim! Caralho! Mostrou ali dali, o Tim fez uma cara de nojo, mano! Que isso? A Laude nunca perdeu uma partida que eu fazia no quatro. Graças a Deus! Boa, 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 Mairinho! Boa, Mairinho! Faça o quatro imediatamente, mano! Tá bom, tá bom, pegamos o Viego! Tá, aqui parece que a gente vai pra porradaria salseiro que a gente gosta, né? Me parece que é porradaria salseiro do jeito que a gente gosta. Nautilus mid. Não é possível. A gente vai lançar G2? Vai, G2! Cara, mas é muito arriscado o Luiz Eric contra a Fast Trash, não? Vamos meter o Kakashi aqui, velho? Nautilus blind, mid? Não, é forte pra caramba essa lane. Não é do 6, ó, mano. Malfit! Legal, 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 Malfit! Mano, não sei se mal puto é a melhor opção contra a Kindred. Eu acho que talvez a Enecdo era a melhor, mas eu gosto do Malfit, eu gosto do Malfit. A gente vai pegar a Lissandra aqui, é reset, mano. É Lissandra, reset, all in, Brasil. Não, precisa de dano. Tá faltando dano na sua comp, não? Não, se pegar a Lulu aí é... A Zery vai ser carry, né? Hatch carry. Tá ali, tá ali, aqui não. Ah, não, tá ali, é ruim aqui. Ene, olha ela! Ene, olha ela! Ô, mas... Deixa eu falar um negócio. A gente tá com hard, hard, hard do engage contra a Kindred. É legal, né? Aí cá, ela só não pode fechar com a SS. Aí cá da Ene. Será que não faltou um graguinha ou... Eu acho que eram graguinhas, eram graguinhas. Não, assim, guys, temos hard engage contra uma Kindred, é bom, tá ligado? Porque a Ene estoura a Kindred, por exemplo. Nossa, Galho é muito bom, mano. E se ela conseguir lutar? E se ela fizer a Merckx e fizer a Tenacidade? Não, não, a Kindred não consegue lutar o Flash e R da Ene. Só se ela prediquitar. Com Merckx e Tenacidade? Sim, sim, não consegue, não consegue. Ela só toma a Vral, pô, e morre. É uma Kindred, é uma The Carry Jungle, tá ligado? Ela luta o Malphite lutando ela, mas o Flash e o Ult do Tim, não. Eu gostei muito dessa Ene. Oi? Esqueci de comentar, a Kindred, num geral, ela é bem bom contra o Viego, tá? Caralho! Quanto o Match Up quanto o Ultimate, porque ela bloqueia o reset do Viego, e fode muito ele, Bota Fé. Não dá pra daivar, né? Impossível daivar aqui, né? Impossível daivar aqui. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Graças a Deus. Ai, a Marquinha tem que nascer bot, nasce bot, nasce... Ah, nasceu topo, velho! Ô, pelo amor de Deus, o brasileiro não tem um dia fácil, mano. Olha essa marca. É o shake, né, Baiano? Você tá ligado? Mano, a Marca nasceu no pé do cara, velho. Isso aqui é remake. Isso aqui é remake. Que isso? Podia estar no topo, podia estar no bot, acabou que estava no pé dele. Eles querem dar... Ai, o galho tá subindo. Não, não toma. O Tim DTP. O robô, ele foi marcado já. Mano. Ó, roubou, a Kindred marcou. Ah, não. Ele tá indo. Tim, tepa logo. Não, jogou bem, jogou bem. Jogou bem, jogou bem, jogou bem o Hobbs. Tim, tepa logo, viado. Ele não vai deparar cada um por cima, mano. Jogou bem, jogou bem. Jogou pra caralho, mano. Mas não é possível, pô. Que daí? Calma, 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 calma. Triple kill do Koki. Ele tá vendo, ele tá vendo tudo isso, ele tá vendo tudo isso. Calma, se ele matar um, aí já valeu, pô. Triple kill do Koki. Ele vai se matar, o Tim DTP. Pega XP pelo menos, tá bom. Mas o robô vai pegar kills, pá. Não pega, não deu tempo. Não pega, não pega. Tá bom, tá bom, perdeu a marca, perdeu a marca. O Grope também. Vocês achavam, assim, tão ruim o Tim Tepa, gente? É uma N contra um galho? Medio, tira e o Tim Tepa, e aí ajuda o cara, tá ligado? Olha a Kindred, o back dela. Acho que ele não tinha mana pra Tepa. Não precisava de mana de nada. Se ele vai ali e dá três atletas, ele dá triple kill, pô. Pra mim, ele Tepava ali muito fácil, pô. Tipo assim, olha o que os caras fizeram, tá ligado? E moveram. E, mano, o robô jogou bem, né? Muito bem, muito bem, muito bem. E outra, a Wave do Tim ia ficar boa, porque ia ter o croc pra resetar pra ele. Precisava do TP, sim. É, precisava, precisava. Não, pera. Tá bom, tá bom, tá bom. Três flashs, só pegou o FB, não pegou a marca ali do Grope. Sabe o que ele pensou? É que a Kindred está em um jogo muito bom, tá ligado, pra ela. Peraí que o Baú, ele tá cosplay de caps aqui. Aqui, DDB. Outro dive? Não, o Tim... Ah, o Tim não tem DDB, né? O Celso tá morto. Não, mas morreu super suave, pô. Não, não, acho que ele não morre, não. Morre. Ele troca kill. Mata esse... Lechei. Lechei. Mano, os caras jogam dive muito bem. O Aphelios, que pitava com o agro, ele saiu instantanho, tá ligado? Caralho, que bonito os dives, mano. Caralho, eles são muito bons dive-vando, véi. Nossa! Toma, do Rudy! Mas valeu isso? Valeu isso? Não, não valeu, porque perdeu o Wave de catapa. A Kindred está com três marcas em cinco minhas, isso daí é a nossa flex, guys. Não existe. Cada cantinho que ela foi, foi uma marquinha. E o scaling aqui? O que vocês acham do scaling nesse game? É deles. É deles, é deles. É deles, é deles. Tem mais AD Carry. É deles, é deles. Tem dois AD Carry. 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 A Kindred comprou, ele tem errado ali, tá? Ela comprou um cristal de... Nossa, mano, isso aí que aconteceu no bot vai minhar nosso Drake, eu acho. Mas ele tá vivo, ele tá tranquilo. O Jun já tem ult. Ai, ai, ai. Nossa, vai dar bió! Dá muito bió! Dá ruim, dá ruim, dá ruim! Sai, só sai, 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 sai! Matamos, matamos, matamos legal! Matamos legal! Joga, não? Não, joga não. Não, joga não. O que aconteceu? Olha o Ako, olha o Ako, olha o Ako. Resetou, mas faleceu, né? Não deu pra pegar a alma, eu acho. O Celso tava com dois de vida. Ele pegou a alma, ele pegou a alma, ele pegou. Dois por um suporte, os caras ainda vão pegar dragão. Ai, o Ako é bom de Ako, olha a maquininha dele. A gente luta nesse Aralto, velho? Luta, né? Luta, luta, luta. A gente tem que lutar agora, na verdade. Não tá ruim pra gente lutar ainda não, velho. Enquanto a Kindred não tá imensa, tá ligado? Ah, tem três marcas ainda. Quando pegar a quarta ali vai ser foda. Crocs Tartou. O Celso precisa pegar level seis, mano. E o Hobbs ali no top, mano? Ele tá sem mana pra lutar, velho. Nossa, ele tá com zero de mana, na verdade. É, então. E os caras sabem, meu Deus. E o Celso não tem ult também. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Pô, mas ele tá começando o Aralto com o Malpite sem posição de lutar, velho. E zero mana, né? E zero mana. O Celso pega seis ali no mid, mano, e depois luta. Não, tá torto, tá torto. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tá seco, tá grosso, tá ligado? O Caçante tá ali, o Malphite... Céus! Ai, sorte que o cara errou, velho. O Malphite, ele tem combo pra uma rotação. Mano, eu acho que a gente não ganha isso ainda. Os caras não ficam juntos, os caras não ficam juntos, velho. Não fica mesmo, não. Nossa, o Tim foi sozinho. Tirou a mão do Chunky. É o Chunky, é o Chunky, é o Chunky, é o Chunky. Legal. O Céus se mata mais um, o Céus pega seis. O Céus pega seis se matar mais um. Ai! Ai, deu pé, deu pé, deu pé, deu pé. Ah, ele deu as costas, deu as costas. Não pode dar costas aqui pro Caçante, velho. Caralho, que cara bom. Deu pé, mano. Caraca, o Caçante tava com o perigo de morrer, ele não morreu e ainda matou o Céus. Puta que... Era só não dar pé pra ele. Era, deu pé, deu pé, deu pé. Trinta segundos, Drake, a gente luta ou não, Giva, né? Luta nunca na vida. Eu acho que a gente tem que lutar, mano, não? Cada vez pior, né? O Ezra tá certo. Dá pra matar esse cara? Não, tá sem flash, sem flash, sem flash. Opa, legal, Céus. Luta e ele mata. Tá linda, viu? Legal, 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 legal. Nice, Croc. Agora, Giva. Giva o Drake, Giva o Drake, Giva o Drake. Pegou uma killzinha. O Tim tá forte, se o Tim ficar muito forte, será que dá pra ele dar IK? Dá. Alguém tem que dar IK na Kindred, tá ligado? É só isso. Ela buildando o Black Cleaver, o Tim, ele não consegue dar 100-0 nela, mas ele deixa ela bem low e falta uma pessoa só completar, na gavó. Uma outfit completa na gavó. Minerva. A Kindred tá até na cidade? Não, não, não. Impossível. Se ela foi, ela é louca. Alma de montanha, galera. Eles não usam. Ezinha, olha o item do galho. Olha o que ele fez ali. É capinha, velho. Nossa, ele vai fazer abissol. Ele vai fazer abissol. Ele vai fazer abissol. Vai fazer abissol. Esse arauto não dá cabeçada. Ele não dá cabeçada. Nossa, tem ninguém de novo na Félix. O Céus? O Céus? O Céus, 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 o Céus. Foi de EF, foi de EF. Ah, Tim! Tim tomou. Só não stop o Ad, só não flecha. Opa! É lá de Lute. É do Lute, é lá de Lute, é lá de Lute. Ah! Ele busca, ele busca, ele busca, ele busca! Toma! Ai, o cara deu down de voando! Ai, velho, canada! Ele ia ficar muito rico, ele ia ficar muito rico. Ele ia pegar um K de Gold na Kindred, mano. Mas tá bom também, tá bom, tá bom. Tá bom, é o Lute, tem que respeitar, pô. Esse cara aí vai ficar pra sempre no Brasil. Nossa, o cara vai tentar ir naquele... Esse cara morre, mano? Não, 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 tenta não, tenta não. Tenta não, tenta não. Robbins, BTP, vambora. BTP, BTP, defende mid, defende mid. É pra mid, Robbins. Ele tá procurando o TP pra luta. Segurar essa onda de Minos. Enquanto o resto da PSG continua pressionando... Ele give o top? Deu TP do lado do Jundia? Ué? T... É pra pegar pressão na visão, tá ligado? Pra tentar pegar esse Drake. Eles vão lutar o Drake. Não, é a fight do jogo, tá, rapaz? É a fight do jogo, vai ser agora. Eles vão ficar meia pro top e depois vai descer pra lutar no Drake, é isso. Família, família. A Kindred ainda não tem tenacidade, não tem vida direito. O Bungley explodiu ela. A gente só tá 2k atrás, é agora. É agora, mano. É literalmente agora. Essa é a fight do jogo, velho. Ai, meu Deus. Mas e se a PSG que vasse aqui e pegasse só o Drake, Lido? Ia ser bom pra eles. Ainda bem que eles não pensaram nisso. Vão lutar. Vão bater no cabeça. Aí o T-Gas não disputou. Não tem problema, não tem problema. Hobbs. Ai, ele comeu água! Já perdemos, já perdemos. Já sai, já sai, já sai, já sai, já sai. Nossa, a Kindred... Nossa, aqui é a barba, o cabelo e o bigode, guys. Porque ela vai até ali o Shaep, o Golem. Vai pegar o Shaep, a marquinha dela. Ela vai pegar o Drago. Ninguém tá ficando... Será que ela vai? Olha lá, olha lá. É, o Croc tá indo também. Vai não, vai não, vai não. Vai pegar o Drake. O cara é adulto ainda. Menos mal. É só a barba e o cabelo. É. Tipo, beleza. O robô errou o último. Mas onde é que tava o time ali, velho? Por que o Tim não tava em posição? Tava todo mundo na dúvida. O Galho tirou o Tim, tá ligado? É, o Galho, ele mandou muito bem. Ele espotou o Tim, deu o dono no Tim. Meu Deus, Croc, Croc. Ai, o Tim tava no flan. Croc? Ai, ele foi espotado. Ó, 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 vai. Ué! Dá. NT? Ainda bem que o Jux não é o top do Croc. Porque o tanto que o Jux ia barulhar o Croc pra ele roubar agora... Ele tava sem smite, ele tava sem smite. Bolas, Minerva, bolas! Se não tem smite, ok, uou. Calma, Jux. Deixa ele. O robô precisa guivar isso daí, tá ligado? Foda-se, é um cacete batendo na torre. Não tem como ele guivar? Só que o Robes parece que eu nunca tenho. Ó, eles tão indo pra lutar no mídia, ó. É porque ele tem que ficar gastando a mana toda pra limpar o iverzinho quanto o cara. Ó o TP. Vai estratar o bar. A gente vai estratar o bar. Ficamos louco, ficamos louco, ficamos louco. Aqui ficamos louco. Ficamos louco, ficamos louco, ficamos louco, ficamos louco, ficamos louco. Ficamos louco. Ficamos louco. Não, o Stratar o bar é isso. Assim, a gente pode baitar a Kinder já entrar e virar nela. Dá pra dar, dá pra dar. Começamos já, viu? Ficamos louco. É tudo ou nada, a gente tá dando a win. É a win agora. Reza, reza que é a win. Mano, olha o cacete já tirando o team, velho. Olha o cacete, olha o cacete já no team. Tá muito óbvio que a gente quer virar, tá ligado? Nossa, ele tem placa, não morre, né, mano? Nem gastou flecha, velho. A gente gastou flecha e o cara não gastou nada, pô. Ó, o ult da Kindred. Ult da Kindred, todo mundo da Kindred não vai matar. Não deu, perdemos, gente. Perdemos, galera. Aqui foi, aqui foi. A nossa comp só faz uma coisa, tá ligado? Se não der certo, acabou. Pô, pera, ô. Os caras lutam bem, velho. Os caras lutam bem, mano. Os caras lutam bem. Guys, guys, a gente tem que admitir que os caras lutam bem, velho. Que não perde ninguém no meio dessa luta toda. E agora vão pro Barão. Tenho cinco jogadores vivos, como o Gruntar acabou de falar. E tem que ser dado mérito aí pra execução do time do PSG. A luta que eles executam. Como eles conseguem jogar certinho. Bem rebondinho. Bem rebondinho. É, com a troca de árvore. Perdemos como sempre. Bem armada. A inteira bateu no time da Lounge. Faz o jogo, guys. Levanta, levanta, levanta. Mais uma vez, levanta, levanta, levanta. Vambora. Levanta, levanta. Mais uma fight do jogo. Levanta. Mais uma. Mais uma fight do jogo. Não dá pra matar a Kindred. O Asi segura do outro lado. Consegue atordoar. Consegue puxar. É o Hobbs. Tipo, olha a situação. Olha a situação do Hobbs. Ele morre sem a gente ter nenhuma opção de nada pra fazer, tá ligado? Olha a nossa opção. A gente não consegue fazer nada. A gente não tem dano. Não tem nada. A nossa compra não tem nada. Do jeito que foi o jogo, né? É penta. É penta do Croc. Se resetar, é penta. Cacete. Eles terminam mid? Não, né? Não tem não. Não, não. Eles tem uma wave. Eles tem não sei. Ô, mas esse time aí é chato da PSG, mano. Porque, tipo, eles têm uns drafts muito flex, né? Muito forte. O cara jogou de Sergiuane e depois já tinha uma Kindred pra meter, tá ligado? A gente não tinha essa Kindred aí pra colocar. Não tinha, não tinha. Não tinha, não tinha. Os caras meteu a Sergiuane e depois já meteu uma Kindred. Aí já mete o Galio, tá ligado? O draft dos caras é muito insano. Tem muita opção. Eu não ia segurar, mas eu vou falar. Eu vou falar. Sabe quantas vitórias o robô tem nesse split de malfight? Quanto? Zero. Ah, velho. Zero. Ele tem um jogo, uma derrota. E sabe qual é o mais jogado dele e que tava open? Que ele bagaçou todo mundo aqui no Brasil? Renekton. Tava open. Oito jogos, sete vitórias. E o KDA dele com os Renekton foi, tipo, 15 barra 3, tá ligado? 10 barra 1. Opa! Resetou! Resetou! Viramos a Kindred. Ah, o Laférez, ele não perdoa. Ele não perdoa. E a PSG vem... O Álcool não... Não tínhamos nível, guys, pra batermos de frente contra esse time, claramente, tá ligado? Tinha, a gente tinha. Esse 2-0 foi muito seco, foi muito secoizinho. Nossos drafts também, eu acho que... Não, foi draft, foi draft, foi draft. Foi? O adversário que eles encararam hoje teve estudo, teve preparo e teve também cuidado... Nicoloff, ele puxou um bom, bom, bom ponto ali, ó. A Kindred representa a morte, amigo, a Flash, gente. Para os brasileiros, para os brasileiros, hoje, mais do que nunca, a Kindred é a representação da morte da empresa ali. Era um time muito forte. O sonho sempre existe, a gente acredita. Que situação, hein, rapaziada? A galera aí está pedindo o áudio do Absolute, eu não queria ter que fazer isso, mas, por favor, todos em silêncio para esse momento, porque, mano, eu não queria ter que fazer isso, mas a comunidade pede, a gente tem que fazer. Então, por favor, um minuto de silêncio aí pelo servidor brasileiro. A Art Games Brasil, ela tem que reconhecer que não dá mais pro server brasileiro, mano. Nós até tentou por uns anos, mas não dá, mano, nós é ruim demais. Fecha essa pola! F, guys. F, tá ligado? Que situação, minha família, que situação. A gente tentou, torceu, tá ligado? Eu acho que o que o Mineva falou aí faz muito sentido, tá ligado? A gente não tinha pra trocar com os caras, tá? A gente não tinha. Não tinha pra trocar, ficou claro na série. Eu acho que muito aí, por causa de, não o Ezinha tá falando que é draft, mas eu acho que é além, é tipo, não é o draft que foi feito. É o draft, no geral, os caras tinham muito mais estratégia pra botar pra jogo do que a gente, tá ligado? É porque isso que é foda no Brasil. A Laude consegue ser campeã no Brasil, tipo, sei lá, meio que jogando ali com os mesmos piques, a mesma coisa, tá ligado? E só precisa inovar uma hora ou outra. Chega lá fora, o cara joga um jogo de Seijoane, no outro ele joga de Nidalee, no outro de Kindred. A gente tem essa por, Minerva, pra jogar? Não temos essa por. Não é nem sobre o campeão, é sobre o estilo de jogo que ele traz. Os times brasileiros, eles não têm um determinado nível pra, tipo, alcançar a constância que uma Nidalee pede, que uma Kindrede pede. E a gente nunca tem, né? A gente nunca tem essa versatilidade. É porque, por exemplo, rapaz, é uma Kindrede, uma Nidalee, são jogos que você não pode errar. Você pica sabendo que não pode errar. Se você pegar uma Nidalee e der duas trolladas no Illigame, você só dá FF, tá ligado? E a gente, no Brasil, a gente sempre comete um errinho, sempre dá um jeito de voltar, né? A gente vê a Laude, até no próprio CBLOL. É o melhor time do Brasil, disparado, não tem como negar isso, disparado. Isso aí é o melhor que o Brasil tem a oferecer, disparado, tá ligado? Só que é isso, tipo, a gente não consegue ter a constância. Por exemplo, a Laude, mesmo sendo campeã no Brasil, disparado, ainda tem várias vezes que os caras erram bastante no Illigame, erram no Midgame e acabam ganhando o jogo no Late Game só por um player dif, né? Um Tinoz faz uma coisa inesperada, um Cels, às vezes o Croc, às vezes o Robô. Todos os jogadores fazem o Root, carregam o jogo Pentakill. Só que quando chega lá fora, essa coisinha não funciona, tá ligado? Não funciona, mano. Tem que ser o jogo jogado, mano. E no jogo jogado é ossada, velho. A gente não consegue. O jogo jogado não consegue, tá ligado? Tipo, eu fiquei de cara com o que a PSG trouxe, não esperava. Kindred Galho? Eu acho que o Bells e lá o coach da Laude cagou na calça na hora do draft, porque ninguém que esperava essa porra, mano. Não, e a versatilidade desse galho dentro do jogo foi surreal. Ele fez uma build completamente diferente, buildou tanque, porque ele viu que a Kindred tinha começado forte. Sim, não fez a pena. Ele buildou um abissal e em seguida ele fez jack-chan, tá ligado? Full, full tanque. Eu falei, ó rapaziada, eu falei do primeiro pro segundo jogo. E aqui falo de novo em dobro. A PSG veio com a gente, leu a Laude como um livro, tá? Leu a Laude como um livro. Os caras sabiam pegar esse Afelius no Blueside. Banio Zaya pegou Afelius. Aqui no Redside deixou um draft pra ficar com Afelius também. Caralho, o aquista é clínico ali, não. Galho Midi, tá ligado? Pior de tudo é que a GG amanhã vai passar o carro na PSG. Se a gente não conseguiu trocar com a PSG, imagina a GG. Eu acho que vai ter game. Eu acho que tem game também. Eu acho que esses junglers específicos, eles entrarem, ele fudeu muito o nosso time, tá ligado? Tipo, muitos junglers, nós vimos aí Kha'Zix aparecendo, Kindred aparecendo, Nidalee aparecendo. E como o Baiano disse, nós confirmamos há pouco tempo atrás, a gente não tem esses piques, tá ligado? A gente tomou dívida pra si joane, Minerva. Não, isso também, mas provavelmente nos treinos deviam estar aparecendo muito mais esses piques e, tipo, nós não tínhamos, tá ligado? Então a atmosfera inteira ali, todas as paradas dos nossos treinos deveriam estar impactados por causa disso, tá ligado? E antes de vocês continuarem, peraí, só mais uma vez e depois vocês podem continuar. A ArtGames Brasil, ela tem que reconhecer que não dá mais pro server brasileiro, mano. Nós até tentou por uns anos, mas não dá, mano. Nós é ruim demais. Fecha essa por... E aí E aí